Música Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que a ondulatória tem a ver com o seu micro-ondas? É, tem, mas no liquidificador. Por que cair na piscina é diferente de cair no asfalto? E afinal, qual é a relação entre seu espelho e o escuro? Não entendeu? Relativiza Física na Cultura. Boa noite. A nanotecnologia está presente na maioria dos produtos eletrônicos. E a física está por trás da construção dos seus componentes e do desenvolvimento de novos materiais. Na palestra Nanoeletrônica e a tecnologia do silício, o professor Cristiano Krug mostra como são produzidos os microprocessadores e como a tecnologia da informação evoluiu com o tempo. Todos os meses, o Instituto de Física realiza na Livraria Cultura palestras que aproximam a física do dia a dia. Os melhores momentos desses encontros você acompanha aqui, no programa Física na Cultura. Pois bem, vou começar dizendo para vocês que a nanoeletrônica já é uma realidade, é a nanoeletrônica do presente. Essa figura central aqui mostra uma visão do alto de um microprocessador, de um computador recente, sem aquela parte de encapsulamento que acaba escondendo todos os componentes internos. Então, o que aparece aqui, é um chip de dois núcleos, aqui tem um deles, aqui tem um outro. A cada núcleo desses corresponde um grande número de transistores, que estão aqui representados em corte. Cada transistor é uma chave, liga, desliga. E acho que está todo mundo, enfim, acostumado já com a noção de que a gente vive aí numa era digital. Digital por quê? Porque, enfim, a informação a gente pode representar por um dígito, zero e um. Com isso a gente faz lógica, a lógica binária. Talvez esses termos todos não façam sentido completo para vocês, mas vocês certamente ouviram falar nisso. Muito bem. Um transistor desses é a realização, quer dizer, é a máquina física que nos permite, na prática, operar com a lógica. A lógica, por si, é algo totalmente abstrato. O fato de a gente poder imaginar um sistema binário, imaginar a situação de transferir dados, realizar operações matemáticas, isso não garante que a gente consiga fazer na prática. Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo desses para vocês. Um método de computação mais eficiente, por assim dizer, que a gente consegue imaginar, mas que está difícil de realizar na prática. Muito bem. O transistor é essa máquina fantástica, é uma chavezinha, zero e um. A gente tem, ou não, transporte de elétrons ao longo dessa estrutura aqui, de um lado para o outro. E ele nos permite, então, implementar, na prática, a lógica binária, o que dá origem ao mundo digital em que a gente vive. Esse chip aqui, como eu comentei, ele é mais ou menos recente. Essas imagens são de 2007, divulgação da Intel, então esse é um produto comercial que vocês podem adquirir. Aqui tem 410 milhões de transistores em um único chip. Esse ainda é de núcleo duplo, vocês já estão sabendo que existem processadores de núcleo quádruplo, não é? Nesses, então, a gente teria 820 milhões de transistores, que é absolutamente fabuloso sob qualquer ponto de vista. O transistor é das coisas, eu vou dizer assim, dos elementos, enfim, fabricados pelo homem, o mais abundante na face da Terra. Em um único chip de computador, vocês podem ter um bilhão deles. E isso só é viável, isso só acontece na prática, você só tem condições de adquirir uma máquina perfeita dessas, porque ela é fabricada em escala. Comercialmente, esses chips são fabricados em lâminas de silício com esse diâmetro de 300 milímetros. Então, é praticamente o tamanho de uma pizza grande, não é? Sobre ela, são fabricados vários, dezenas e dezenas desses chips, simultaneamente. No final do processo, essa lâmina é dividida em diferentes pedaços, cada um é encapsulado e vocês podem comprar o microprocessador de vocês. Muito bem, vou chamar a atenção para uma dimensão característica que está mostrada aqui dentro desse transistor. Essa máquina, vocês podem comprar, provavelmente já usam no dia a dia, tem uma dimensão característica aqui de 30 nanômetros. E é mais ou menos com base nisso que eu estou chamando essa estrutura, estou dizendo que ela faz parte da nanoeletrônica. Na realidade, tem estruturas até mesmo menores. Aí dentro, como a gente vai ver a seguir. 30 nanômetros, por si, já é algo como um décimo de milésimo do diâmetro de um fio de cabelo. Quer dizer, realmente é uma dimensão muito, muito pequena. Lá na década de 70, nós tínhamos poucos transistores, ocupando uma área grande, relativamente grande, de silício, porque eles eram grandes. Cada um deles ocupava muito espaço. E o dielétrico de porta era grosso, tudo era relativamente grande. Aí o que aconteceu? Os dispositivos foram ficando cada vez menores. O óxido de porta, por exemplo, passou a ter 4 nanômetros de espessura. Cada um desses dispositivos ficou bem pequenininho. Uma geração tem os transistores de um tamanho. A geração seguinte, depois de 18 meses, tem os transistores menores. Por isso, de certa forma, o número deles pode aumentar continuamente. Vocês entendem? Se o tamanho do chip é constante, quanto menor for cada transistor, mais transistores vão caber dentro de um chip. Tranquilo, né? Pois bem, é isso que a gente está observando. E o que acontece é, quando a gente passa dessa geração aqui para a geração seguinte, não é só o tamanho que fica menor. Tem vários efeitos interessantes. Vocês ainda viveram, acredito eu, a época em que a cada geração de microprocessadores aumentava a frequência do clock. Lembram disso? Quando eu comecei a me dar conta de computadores, eles trabalhavam com 8 MHz. Hoje em dia, a gente opera máquinas que, enfim, trabalham a 3 GHz. Pois bem, isso também está ligado com isso aqui. À medida que as dimensões do transistor vão ficando menores, vocês precisam de menos tempo para transportar a informação dentro dele. Faz sentido isso para vocês? Vai ficando pequenininho, é mais fácil passar a informação daqui para lá. Então, vamos ver. Ele ficou menor, ao mesmo tempo ele ficou mais rápido, né? E a coisa não para por aí. Ele consome menos energia. É por isso que as baterias, enfim, tendem a durar cada vez mais. Além, é claro, do desenvolvimento em baterias. Obrigado. Obrigado.